Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a Camila Beckdorf, ela é personal trainer, educadora física formada há mais de 10 anos, estudante de nutrição, especializada em treinamento feminino. E a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física além do corpo. Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui, viu? O cara, eu quero, assim, pra gente começar a entender um pouquinho sobre o universo do empreendedorismo dentro desse segmento. Como foi que você se descobriu dentro da sua profissão? Bom, eu acho que eu já me descobri desde a infância. É dom. É dom. Meu pai é militar, então ele sempre teve enraizado ali a atividade física. Então era obrigatório, né? E ele sempre gostou muito. Então, como ele sempre me conduziu, me matriculava em escolinha de natação, enfim, eu sempre fui atleta, desde a infância. Incentivada. Incentivada, exatamente. Então eu gostava muito. Então desde lá eu sabia o que eu queria fazer. Então, gente, olha só uma dica importante aí pra vocês pais também, né? A motivação, você conduzir o seu filho, ensinar ele a fazer atividade física desde pequeno vai facilitar a preguiça que a gente tem quando fica adulto. Com certeza. Não é? Porque... É uma motivação, não só, né? Eu me descobri nessa profissão. No entanto, a... Você teve uma base, né? De incentivo. Desde a infância, você induzindo a criança a praticar, depois da vida adulta ela vai levar isso e perpetuar, né? Por toda a vida. E começa a fazer falta, né? Com certeza. Muito legal. E quando foi o start pra empreender? Fez a faculdade, gostava, o pai e a mãe apoiava. Vou empreender. Que é um susto. Na verdade, pai e mãe, assim, não me barraram em nada, né? Nem apoiaram. Deixaram mesmo eu decidir a profissão e tudo mais. E o start pra eu empreender, eu realmente, eu fazia estágio e tudo mais, mas eu sempre soube que eu não queria ser empregada de uma academia. Até porque, assim, não concordava muito com a questão de salário, nada do tipo. E foi quando eu fiz um coach, né? Na empresa que eu trabalhava como administradora lá. Um rapaz fez um curso de coach e me convidou a ser a coach dele pra testar, pra fazer um inicial ali. E foi aí que eu dei esse start. Então, assim, era um sonho. E depois que eu fiz o coach, eu tive o start inicial de falar, agora eu vou. Entendeu? Então, teve alguém por trás aí, né? Teve, teve. Um incentivador. Que botou esse insight na sua cabeça e foi a epifania. Vou abrir o meu estúdio. Exato. Muito bacana. E quando isso aconteceu, Ká? Isso aconteceu em 2000, final de 2015. Hum, entendi. Já tem aí alguns anos. Isso, então, mas a partir do momento do coach, né? Que eu iniciei esse processo, foram apenas três meses pra pedir demissão, alugar um espaço e realmente abrir meu estúdio. Então, foi uma lavagem cerebral. Foi. Muito boa. Exatamente. Então, o processo de coach validado. Vale. Vale super a pena. Porque eu acredito, assim, que às vezes as pessoas que convivem com você podem não acreditar no seu sonho. E às vezes a gente é muito... A gente precisa de validação, a gente tem medo de rejeição, não há... A gente, no fundo, acredita. Só que quando as outras pessoas, principalmente as mais próximas a nós, não acreditam, a gente acaba se podando. É. E quando uma pessoa de fora olha pra você e você começa a olhar pra dentro, porque o coach, ele olha, ele faz questões pra você e você começa a se olhar pra dentro. Então, quando você acredita e vê que alguém acredita, alguém de fora acredita, você tem muito mais impulso pra realmente seguir em frente. Então, não deixe o julgamento, o medo do julgamento te barrar ou barrar seus sonhos, né? Exatamente. É muito legal você me falar que o coach é um processo válido e validado, né? Porque foi uma profissão ou... não sei se é uma categoria que pulverizou, né? Aumentou muito. Então, acho que gera uma insegurança nas pessoas, né? Se não tem um charlatonismo em cima disso. Mas, olha, um testemunho válido aí de um coach invalidado, muito bacana. Isso. E falando agora um pouquinho, né? Sua especialização é em treinamento feminino. Isso. E quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam quando se trata de treinamento, condicionamento? O que você percebe lá no seu estúdio que barra a mulherada? É... hoje em dia, né? Eu lido com todo tipo de mulher. E principalmente, as mulheres ali após 30 anos. Então, família, filhos, trabalho, hormônios. Então, nós mulheres já temos a desvantagem de toda essa oscilação hormonal. Já nascemos mulheres. Já nascemos mulheres. Então, a gente já nasceu em desvantagem. Já tá atrás. Temos muito menos testosterona, né? Que é o hormônio lá da massa muscular, do que os homens. Então, isso já é uma desvantagem muito grande. No entanto, nós precisamos olhar ainda mais pra nossa saúde. Porque parece que a mulher tem que dar conta de tudo, né? É. Muita coisa pra dar conta. Sim. E eu vejo que as meninas, pelo menos ali do estúdio, elas precisam daquele momento. Principalmente ali no estúdio, eu encontrei não somente a questão da estética, mas elas se encontraram e fazem parte de uma família. Uma nova família também. Então, elas acharam ali na atividade física, além do momento de conseguir cuidar dela... Uma terapia. Um tempo pra ela mesma. Tipo, a terapia e um networking. Exatamente. Então, trocam ali dúvidas, sei lá, né? Acho que questões da vida. Porque mulherada, gente, a maioria aí tem jornada dupla. Tem um emprego, trabalha em casa, se for mãe... Filhos. A coisa piorou porque é mais compromisso ainda, né? Com certeza. Ela doar esse tempo pra ela já é uma pessoa dedicada, né? Com certeza. Muito bacana. E como você se especializou em bem-estar feminino? E a sua principal motivação pra ter escolhido treinar mulheres? Bom, eu, como mulher, sei das maiores dores, né? Eu já tive sobrepeso, já passei por compulsão alimentar. Então, eu tenho uma experiência de vida em que eu posso transmitir como eu me tratei, como eu fui curada, através da atividade física mesmo. A atividade física, eu falo que ela é um divisor de águas na minha vida. E ela sempre esteve comigo, mas quando eu foco nela, é quando eu melhoro tudo na minha vida. Quando eu me distancio dela, é quando tudo começa a piorar. Então, assim, eu tive um problema bem grave ali na pandemia, de engordar demais. Então, foi a partir daí que eu falei assim, eu quero focar muito mais em mulheres agora. Você fala da pandemia porque fechou. É, fechou tudo. Aí, a atividade física ficou pra lá. Foi o emocional. Foi o emocional. Então, eu vi como a atividade física faz diferença na vida de todo mundo, especialmente na das mulheres. Regulação de hormônio, bem-estar, serotonina, toda essa questão da autoestima. Então, não tem como viver sem. Então, pra mim, assim, não existe vida sem atividade física. Eu tô me sentindo mal aqui, gente. Eu preciso treinar. Com certeza. Tá super convidada aí pro estúdio. Eu já treinei duas vezes com a Camila, né? Verdade. E essa situação que você tá contando, pontuando, ela é muito legal. Pelo seguinte, eu também tive um quadro de sobrepeso grave. E a mulher até fica constrangida. Com certeza. Porque eu já me senti constrangida. Achar que tem outra pessoa me julgando, assim. Porque ela fala, ah, a gordinha chegou. E como é que é isso? Como é que você recebe essa mulher que tá acima do peso? Ou tá com a autoestima lá no chão? É. Eu já estive lá. E principalmente as mulheres que estão assim. Normalmente elas não gostam de entrar numa academia convencional. Com muita gente. E elas mesmas se julgam. Então, às vezes ninguém tá olhando. Ninguém tá julgando. Mas ela mesma se julga. Então, ela quer colocar uma roupa mais larga. Ela não se sente à vontade. Ela quer sair dali correndo. Por isso que é tão árduo aquela mulher se inserir num ambiente de atividade física com muita gente. Por isso eu até pensei no estúdio. Eu acredito na individualização. Eu preciso saber como que tá o seu momento. O momento da sua vida. Você tá querendo pegar pesado? Ou você tá querendo realmente só sair daquela zona de conforto que não tem nada de confortável? Ou ser acolhida apenas? Você vai dar aquele start inicial. E a partir dali você vai começar a ver alguns benefícios iniciais. E a partir dali você vai começar evoluindo. Agora eu quero a estética. Agora eu quero saúde mental. Agora eu quero avançar pra mais vezes na semana. E nem sempre quando você entra numa academia com um milhão de pessoas. Com pouquíssimos profissionais pra te auxiliar. Você vai se sentir bem. Por isso que muita gente faz planos anuais e não vão nenhum dia na academia. Vão o primeiro dia e o último pra fechar a matrícula. Olha, eu já fiz as duas coisas. Eu já treinei com personal. E eu falo isso pra todo mundo que a hora que eu voltar a treinar tem que ter um personal. Sim, sim. E eu já treinei em academias grandes. Não tem condições. É. De ter crise de sudorese. Por quê? Uma. Tem aparelho que a gente não sabe usar, gente. Exato, exato. Eu não sei que carga eu posso. Se o meu joelho tá certo ou não, né? Isso, perfeito. E aí, um milhão de pessoas, você tem que ficar naquela fila indiana pra fazer o exercício? É. Você tira num papelzinho automático? É. Então, assim, a máquina hoje sabe o que você precisa fazer, entende? Muito complicado, né? É complexo. Por isso que eu falo, academia de rede, academias convencionais servem pra quem realmente sabe treinar. Já tá especialista. Exato. Existem academias, não vou generalizar, que tem profissionais de qualidade. Mas como é que um professor vai dar conta de uma demanda de 50 alunos? A gente passa a primeira sequência, na segunda a pessoa tá fazendo errado. E se tá fazendo torto, ele se tá se machucando, lesionando, não tem como ele corrigir. Não tem como. Não é nem por má vontade, né? Falta de correções. Estive nesse papel, quando eu era estagiária. Sim. E a maioria hoje é estagiário, tá estudando, não é formado ainda, entendeu? Entendi, até tem a questão salarial que você falou, né? E que tipo de programas, de exercícios você desenvolve especificamente pra atender mulheres? Você me falou aí que cada uma valoriza a individualização dos treinos, né? E como que você trabalha isso? Por exemplo, se eu chegasse lá no estúdio agora, extremamente indisposta, chego exausta do trabalho e só quero deitar. Como é que eu tenho... Da onde eu tiro ânimo? Aí eu consigo botar a roupa de academia e chego lá. Como que funciona? Olha, primeiramente, eu sou um pouco mais energética, né? A pessoa vai chegar lá... Sim. Ambiente é totalmente energético. Então, eu realmente vou dar um chá de realidade. Não vai adiantar a pessoa chegar assim. Eu vou falar, olha, é difícil mesmo. Sobe o caixote e não reclama. Vamos subir o caixote e não reclama. Bumbum, não é bem assim. Então, assim, eu tento acolher da melhor forma. Sim. Mas eu tento trazer sempre a pessoa pra cima. Sim. Né? Eu preciso sempre estar bem pra vocês. Muito legal. E eu acredito que, assim, vocês... Ali no ambiente, vocês tendo, no mínimo, se sentindo bem, tendo essa empatia pelo ambiente e pela profissional, vocês já vão estar num ambiente que você vai falar assim. Bom, aqui eu volto. Tá motivada. É o princípio. Você nunca vai pra lá motivada. Principalmente no começo. A motivação passa rapidinho. Porque não quer, né? Não, ninguém quer. Tem que fazer esforço. E eu tenho alunas ali de nove, oito anos. Muitos anos. Tem uma que eu conheci, engravidou e eu vi ela treinando. Votou a Glaucia. Falei, gente, não é possível que essa mulher tá treinando e eu não consigo sair da cama. Ela teve parto normal, aos 44 anos e treinou até um dia antes dela ter o neném. Por quê? Por causa do treino. Eu não sei se eu choro, gente. Então. É sério. É verdade. Não, eu lembro dela. O treino muda vidas. E ela tava assim numa fase, vamos dizer, desenhando o corpo. Isso. Aí se descobriu o gestante. É. Só que daí eu parei. Aí eu vi ela esses dias no store. Falei, não é possível que ela teve bebê e voltou a treinar. Teve. E eu vou até contar uma história rapidinho aqui no meio da entrevista. A Glaucia, ela tentou engravidar aos 38. Não deu certo. Ela tava bem sobrepeso. O marido dela também não tava se cuidando. Os dois desistiram da ideia. Começaram a se cuidar. Ela começou a se cuidar. Ele também. Aconteceu. Depois de quase 4 anos, né? 4, 5 anos. Aconteceu naturalmente. E foi tudo bem. Tudo bem. E a gestação super saudável. O neném dela nasceu em menos de uma hora. Parto normal. É, mulherada, a gente tem que se mexer. É isso aí. A gente vai pra um rápido intervalo. Já já a gente volta um pouquinho mais falando sobre a atividade física além do corpo. Isso aí. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. TEC Plus tem bom atendimento. TEC Plus tem velocidade. TEC Plus tem digital e fibra ótica. TEC Plus tem suporte rápido. TEC Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta, SP6 terás a TEC Plus. É só ligar. Ligue agora. 19-345-754-12. WhatsApp 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo. TEC Plus. Telecom.com.br. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui a Camila Beckdorf, personal trainer e estudante de nutrição. Ela tem um estúdio ali no Jardim São Paulo, né, Cátia? Isso. Muito legal. E a especialização dela é em treinamento feminino. Então, você mulher que está aí vai entender um pouquinho mais como a atividade física vai além da estética, né? E falando nisso, Cátia, como é que você aborda as questões de saúde mental? Você já deu uma prévia aí, né? Você já entrou um pouquinho nesse campo. Mas, no seu treinamento, como que é a abordagem da saúde mental, considerando o bem-estar emocional? E qual que é a importância desse ciclo, da gente fechar isso? Por exemplo, né, não é só corpo. Não é só estética e julgamento pra entrar no jeans 38, 40. Exato. Porque lá, eu já converso. Eu chego e faço aquela anamnese inicial. Por exemplo, vou lá me matricular. Você vai ter uma entrevista comigo, vamos dizer assim. Eu quero saber o que a Paula quer, qual é o objetivo dela, por que que ela buscou o estúdio, né? Quais são os recordatórios de atividade física anterior, por que desistiu? Então, eu quero entender como essa pessoa funciona. Porque, de fato, aquelas pessoas imediatistas, aliás, eu já corto mesmo. Eu falo, olha, aqui você não vai conseguir isso. Eu não vou te passar um treino mirabolante. Eu não vou te passar uma dieta mirabolante. Eu não vou fazer nada que vá agredir a sua saúde, né? Sim. Dessa forma. Porque já teve pessoas que... Não, eu quero... Ai, pode colocar... 10 quilos em um mês. Pode tacar peso que eu aguento. Não é assim que o corpo funciona. A profissional aqui sou eu. A conduta aqui... Quem manda sou eu, né? Filha de militar, né, gente? Então, assim, ali eu tenho uma conduta profissional. Então, eu sei como é que uma pessoa iniciante vai se portar, como o corpo dela vai se comportar, como uma avançada intermediária e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro. Aqui, você vai treinar primeiramente pra ter saúde. A estética é de brinde. Sempre. Ela vem depois. Eu sei que todo mundo quer ver estética no espelho. É impossível falar que uma mulher não quer vestir 38, 40, 36, o que... Ela tem um sonho de consumo do corpo perfeito. Tem. E isso dá pra fazer? Dá. Por exemplo, agora a gente tá com o desafio 21 dias e eu estimulo isso. Eu tenho uma nutri... Embora eu seja estudante, eu ainda não sou formada. Então, eu não posso prescrever dieta. Então, eu tenho uma nutri parceira, a gente sempre faz desafios internos. Como que funciona esse desafio? Explica pra mulherada. Então, todo mundo que tá matriculada no estúdio, a gente faz esse desafio de quem perde mais medida. Uma coisa saudável. Aí, ganha lá uma mensalidade, tem um brinde legal. E a gente tem uma conduta profissional. A nutri vai passar vários tipos de plano alimentar, cada semana um tipo de plano, até pra pessoa ver como o corpo dela se comporta e qual ela se adequa melhor. Porque existem vários tipos de dieta. É jejum, é cetogênica, é low carb, é reeducação alimentar. Então, cada uma vai se encontrar ali no plano. E cada corpo também, acho que reage de uma forma. Reage de uma forma, né? Não existe melhor ou pior. Existe a individualidade. Individualidade. Cada pessoa? Cada pessoa, uma. E hoje, acho que aumenta, você percebe que aumentou muito a questão de doenças autoimune? Sim, sim. Industrialização, estilo de vida, estresse. Cortisol, audiência. Tudo, tecnologia, tudo. Tudo influencia, porque as pessoas estão cada vez menos ativas por conta de tudo isso. E, obviamente, industrializados, fast food. Então, não tem como. Tudo que é industrializado, eu sempre uso a analogia da seguinte maneira. A gente tem uma Ferrari. Qual é o combustível que você está colocando ali? Você vai andar a 3.0, só que você está colocando um combustível que te dá direito a andar a 1.0. Porque aquilo não nutre o seu corpo. Vai forçar. E uma hora vai acabar afundindo o motor. Uma hora vai começar a dar problema no carro. E é tudo isso que acontece. Essas são as doenças autoimunes, obesidade, diabetes, entre outras doenças crônicas que elas são adquiridas pelo sedentarismo e má alimentação. E o fator psicológico também, né? Depressão, ansiedade. Com certeza. As doenças mentais, elas estimulam todos, estimulam não, desestimulam o nosso corpo a funcionar corretamente. Então, se os seus hormônios não estão funcionando adequadamente, tudo vem e vai dar algum tipo de problema. E eu já falei com vários profissionais dessa área e todos eles colocam, além da medicação, terapia, atividade física, é prescrição médica. É obrigatório. É um complemento de tratamento de saúde. Exatamente. Muito legal. E você até falou um pouquinho, mas qual a importância da nutrição nesse bem-estar, né? Você integra a dieta com os programas de exercício. Tem essa nutri parceira. Você monitora as suas alunas? Como que é? Sim. A maioria das alunas eu já chego com essa abordagem inicial. Eu já pergunto como é que está a alimentação. Eu até oriento algumas coisas. Então, se elas precisam de algum auxílio, eu não vou prescrever uma dieta, mas eu tenho lá um questionário onde eu pergunto o que você come, quais são as coisas que você mais gosta de comer, até para dar dicas nutricionais, para fazer, dar aquela dieta uma dieta mais rica, cheia de nutrientes, porque as pessoas muitas vezes não sabem como se alimentar, o que é proteína, o que é carboidrato. Então, eu dou uma base ali da nossa conversa do WhatsApp. Então, eu tenho um acesso direto aos meus alunos. Eu converso diretamente com eles todos os dias. Então, faltou, eu estou conversando, está se alimentando mal, eu já sei. Então, a gente já tem esse acesso muito próximo. E a mulherada mente? Não, pior que elas não vêm. Não? Fala a verdade? Falam a verdade. Porque às vezes a conta não fecha, né? Toma a cervejinha no final de semana, depois vem reclamando, mas está tudo certo. São verdadeiras, pelo menos. Isso é importante também, né gente? Verdade. Porque eu converso com muita gente e falam, ai, estou fazendo uma dieta super restritiva, não estou emagrecendo. Mas para mim não tem problema. Aí é um pacote de cream cracker por dia. Exato. Não dá, né? Não dá, não dá. Não vai fechar conta, né? Enfim, isso é muito bacana que você tenha esse contato direto. E para ter esse contato direto, quantas alunas você tem? Como que é o grupo de treino? Tá. Lá no estúdio, hoje eu atendo no máximo sete alunos, alunas por turma. Lá o estúdio é focado muito mais em mulheres. 95% do meu público é feminino. Tem meninos lá? No entanto, tem alguns horários que tem meninas, porque as meninas levam marido, filho, apenas assim, dessa forma. Entendi. Um cara não vai chegar lá e treinar no estúdio. É só se vier com um agregado de uma aluna sua. Aí tem um horário específico que a gente atende os meninos. Para a mulherada ficar à vontade mesmo. Também. Quer ir, independente de roupa, quer treinar. Tá com o cabelo desgrenhado, pode ir. Pode ir de qualquer jeito. Pode ir com a roupa que já tem, né? Exatamente. Porque em academia rola até isso, né? Rola. Um desfile de moda. A pessoa fica mais preocupada em estar bem vestida para treinar do que treinar. E a competição de tênis? Então? Porque eu me senti humilhada que eu só tinha dois. Eu falava, gente, o que eu vou por hoje? Porque é uma competição de tênis caro. Não, mas você pode... Gente, simplicidade e é o treino que vai contar, né? Para o resultado final. Muito bacana. Isso é importante. Você já falou para mim que tem aí diferenças, né? Porque a mulherada já nasce com atraso de ser mulher. É. Fisiologicamente, me explica um pouquinho e como que a gente pode superar essa diferença, né? O cara... O homem emagrece com muito mais facilidade. Define o corpo com muito mais facilidade. Infelizmente. Então, o hormônio X da questão aí para o ganho de massa muscular. E quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, menos gordura corporal. Isso é fato. Então, a gente tem, em média, dez vezes menos testosterona que um homem. Então, não tem como competir com um homem. Nós somos mulheres. Gordura, teremos maior quantidade. A gente foi feita para gerar. Então, não tem como a gente competir com um homem. Jamais. Nunca. É só reserva. O cérebro só manda fazer reserva. Mas, dá sim para uma mulher ter um corpo definido. Sim, depois dos 30, 40, tem como. Só que a base da dieta tem que ser bem regrada. Não adianta falar assim, Ai, todo final de semana, sexta, sábado e domingo eu vou comer o meu cheeseburger e minha cervejinha e minha pizza. Não. É coisa assim. Você quer ter um corpo legal, mesmo assim, legal para mim, pode não ser legal para você, tá, Paulinha? Então, assim, eu quero ter um corpo com menos gordura e mais definido. Definição muscular que é o quê? Mais músculos. Sim. Então, uma definição muscular mais aparente é uma dieta muito mais regrada. Uma vez na semana sai da linha, umas duas cervejinhas e um lanche, acabou, é isso. O resto é ali, ó, pesadinho, bonitinho. Não tem docinho, não tem bombonzinho. Senão, não dá. Gente, hoje em dia eu acho que com um monte de suplementação legal que a gente tem, dá para ter uma vida legal, uma dieta bacana com docinhos, com coisas gostosas, com essa suplementação. Uma barrinha de proteína, um cookiezinho zero açúcar, tem como. Tem como sim. Eu vou chamar o intervalinho e já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Dieta e prazer. Isso aí. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-62-4724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia-a-dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. Refrigerante do prazer, esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, a gente está recebendo aqui a Camila Beckdorf. Ela é personal trainer e estudante de nutrição. E estava falando pra gente sobre dieta e prazer, né? Porque a gente falou a palavra dieta, broxa. O cérebro já dá uma tristeza, já sensação de TPM. E como que é? Você estava dizendo que hoje tem muito acesso a alimentos de qualidade. Que são prazerosos e gostosos. Nutritivos. Nutritivos também. E eu acredito assim, se você não tiver uma dieta pela qual você consegue seguir o resto da sua vida, isso não é uma dieta pra você, esquece. Por isso que eu prezo muito, né? Eu quero ter essa conduta como nutricionista que quem vai montar o cardápio é o meu paciente, não eu. Porque eu posso montar a dieta perfeita pra você ter o seu resultado. Não adianta você não seguir. Não consigo. Não adianta. Então, Paulo, o que você gosta? Dentro do que você gosta, a gente vai bolar um cardápio. Mas dá pra treinar um pouquinho isso também, né? Dá, dá pra treinar. Eu tenho Hashimoto, síndrome de Hashimoto. E o amor da minha vida sempre foi pão francês. Então, eu aprendi a tomar café da manhã com o quê? Comendo pão francês. Certo. Não posso. Não. O glúten não dá mais pra minha vida. Eu tinha nojo de ovo. Nojo. Eu não era aquela pessoa que conseguia comer ovo de manhã. Perfeito. Aprendi. Os primeiros dias foram terríveis. E assim, existem receitinhas que você pode adaptar. Sim. Ai, coloca uma tapioca. A crepioca. Aí você pode, hoje em dia também, em diversos lugares, a gente consegue o pão sem glúten também. É, daí é aquela... Mas assim, ele não é fácil de fazer, né? Não. Não tem o mesmo gosto. Pra quem cria aquela expectativa do pão francês, eu achei mais fácil. Não me frustrar com... Porque o pãozinho sem glúten, ele não é ruim. Não. Mas ele é meio embatumadinho. Sim. E é óbvio. Aí o cérebro fica assim, não funcionou, filha. Você tem uma questão que você realmente não pode. É. É uma... Você tem que aceitar. Sim. Agora, quem não tem essa condição... A restrição, né? Quem não tem essa restrição, dá pra adaptar tudo. Qualquer tipo de alimento. Mas nessa condição, não pode, não pode. Até porque você vai... E é treinável, viu? Porque eu não gostava, sofri muito. Eu tinha um nojinho mesmo. E você acostumou? Não acostumou? Acostumei. Hoje é meu café favorito. Perfeito. Como meu ovo mexido, de boa. Por isso que eu falo assim, é tudo também questão de costume. Porque a gente tá condicionado, muitas vezes, a fazer aquilo que é mais fácil, que é mais gostoso. Tudo é muito palatável. Então, a gente tem que entender. Eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes pode soar assim, nossa, pra quê, né? Mas assim, que a gente não é mais criança, não somos mais crianças mimadas. E a gente, somos adultos que precisam fazer o que tem que ser feito. É, sem drama, né? Quer resultado, quer ter uma saúde melhor. A gente tem que fazer isso. A gente sabe o que vai fazer bem pro nosso corpo e o que não vai. Muito legal. Você falou de uma palavra que me deu um gatilho aqui. Não somos crianças. E a questão de obesidade infantil, que tá assustadora. Eu assim, é muito difícil, é, como fala? É complicado eu falar disso, até porque eu não tenho filho. Mas eu acredito assim, a conduta tem que ser dos pais. Exemplo, quando é que você deve inserir um açúcar na vida do seu filho? Na minha opinião, de três anos pra lá. Quando ele começar aí numa festinha, às vezes eles vão antes, eles vão ver o doce e tudo mais. Mas quanto mais retardar esse processo de inserir açúcar industrializado, melhor. Eu conheço crianças que não tiveram acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de alimento. E hoje, essas crianças repelem açúcar. Eu vejo assim, eu fui num aniversário, era uma criança de cinco anos. O paladar não aceita. Não aceita. A pessoa cortou o bolo, ofereceu. Não, eu quero uma banana. Ele pediu banana. Na festa. Em vez do bolo. Não toma refrigerante, nada. Porque a mãe optou por não dar. Uma alimentação... Mesmo ele tendo acesso, em alguns momentos ela falou, não, não vai comer. E eu não sei nem como ela fez isso. Às vezes, não, isso faz mal pra você. Não sei. É, o açúcar, né, relacionado aí como viciante, né? Sim. Tem uma analogia aí que é bem complexa. E gera todo um complexo também, assim, da questão de outras questões mentais, fisiológicas. A criança fica mais ansiosa, hiperativa. Então, começa a ter problema desde cedo, desde pequena. Outros... É, gatilho pra outros problemas, né? Outros problemas que futuramente podem virar doenças crônicas. Então, eu tô vendo muita criança com problema de sobrepeso. Sim. Todo mundo tá gordinho. Tem. É alimentação, né? É. Errada. É alimentação. O acesso aí ao fast food. E não é só, assim, óbvio que você não consegue criar um filho numa bolha. Mas você consegue ter uma conduta assim, olha, hoje não pode. No sábado a gente vai num restaurante que você quer, ah, vou comer batata frita e isso aqui. Então, ter essa questão com a criança, ó, você vai comer tal dia. É, porque daí é fácil a mãe falar, né? Ou o pai, vamos dizer, ah, ele não come. Então. Não ofereceu, né? Isso. Porque tem o lance de ensinar o paladar. Exato. Porque depois, gente, tirar o açúcar do café é com você adulto. Eu não sei como é criar, então é difícil falar. Mas, assim, enquanto você não realmente insistir na criança comer uma fruta, um vegetal e depois, ah, ela não aceitou. E daí você dá um biscoito, você dá batata frita, ela nunca mais vai pegar mesmo. É. Porque aquilo ali é altamente palatável. Então, tem essa dificuldade, né? É, é. O meu filho é alérgico a ovo. Já vi pessoas. Então, a alimentação dele sempre foi muito restritiva. O whey, se não tiver, isso, tem que ler todo o rótulo lá. O whey isolado, né? Ele pode. Ele tem reações alérgicas severas. Então, foi mais fácil pra mim. Porque doce, geralmente, tinha ovo, bolo, tal. Ele nunca curtiu muito, mas eu tive essa facilidade, vamos dizer assim. Isso. Porque eu sei o quanto é difícil pras mães aí que trabalham o dia todo, chegarem em casa, pensar num cardápio nutritivo pras crianças. Exato. É puxado. Tem que ter toda a parte lúdica, envolvida, é puxado mesmo. Apoio dos pais também, viu? Parabéns, mães que conseguem. É. Apoio dos pais também, né? É. Mas é isso aí, cuidar da alimentação da criançada, viu, gente? E tem nutricionista especializada nisso, né? Tem. Você tá estudando ainda, mas tem nutricionista infantil. A pessoa, a nutri, pode se especializar. Inclusive, a Glau, se é nutricionista, hoje ela não atende, mas eu falei que Glau, que ela conseguiu introduzir, o neném dela tem um ano, e ele come tudo que você imaginar. Brócolis, cenoura, já come de tudo. E realmente ela tá fazendo uma introdução perfeita pra criança dela. É, mas ela tem um treinamento fervoso, né, gente? Não vamos criar uma comparativa de mães aí, pelo amor de Deus, que cada uma... A gente sempre dá o que tem de melhor, né? É verdade. E, cá, voltando pro estúdio, como você avalia o processo das alunas? Em quanto tempo você faz aquela outra análise pra ver se tá evoluindo? E de quanto, quanto tempo você muda? Como que funciona esse processo? Ali no estúdio, o que que acontece? Eu analiso o que que a pessoa quer de objetivo. Muitas vezes a pessoa tá buscando qualidade de vida, e eu vou analisando diante dos treinos. Então não tem essa de três meses, que a gente encontra na academia padrão. Hoje, atualmente, eu nem trabalho muito com questão de ficha. Eu vou alterando carga diante da força da pessoa, da evolução da pessoa. Vou mudando o treino de acordo com cada um, com a evolução de cada pessoa. Então, assim, eu quero, Camila, eu quero focar mais no glúteo, eu quero focar mais nisso. Então, no que incomoda mais a mulher... Vai trabalhar primeiro. E eu trabalho com diversos tipos de problemas também. Aquela pessoa não tem nada, ela só quer estética e saúde. A outra tem uma lesão no joelho, então tem os determinados exercícios que eu posso ou não trabalhar. A outra no ombro, a outra tem hérnia. Então, ali eu também trabalho com recuperação de lesão e saúde. Então, tem a questão de reabilitação. Tem também. Ah, porque esse é o lance que a gente estava comentando da academia grande, né? Isso, não tem como. Se a pessoa já está com o joelhinho meio lascadinho... Ela vai terminar de lascar. No padrão. E a recuperação depois, se precisar de uma cirurgia... É complicado. É complexo. Ká, eu gostaria que você falasse para os nossos espectadores onde fica o seu estúdio, como é que a gente faz para se matricular, que horário que tem as aulas, como que funciona. Perfeito, gente. Gente, meu estúdio fica no Jardim São Paulo, na Rua das Acácias, 400, próximo ali da Rua das Paineiras, Avenida Brasil, a linha americana, tá? Como que vocês podem se matricular? Eu acho que vocês conseguem deixar meu WhatsApp depois, o acesso do meu WhatsApp. A gente já está deixando o seu arroba. Do Instagram. O Instagram é arroba estúdio Camila Bechedorff, tá? Eles vão deixar também, porque o nome é meio complicado. É difícil de falar, gente. E os horários que eu atendo lá é das 6 da manhã às 9 da manhã. Depois eu tenho uma turma também na hora do almoço, às 1h30 da tarde. E das 5 da tarde também às 8 da noite. Então é bem estendido, né? Isso. Dá para adequar aí de acordo com a rotina da pessoa, que hora que ela quer encaixar. Exato. Gente, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Acho que foi extremamente educativa a nossa entrevista. E como empreendedora, eu achei fantástico o posicionamento dela. Decidida desde criança. E como que um mindset pode virar a chave. Pensa aí você, se você não está muito acomodado, muito confortável. Se não está na hora de se mexer. Obrigada novamente. Espero te receber aqui mais vezes, viu? Tá ok. Obrigada, gente. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri